E sejam bem-vindos a mais uma parte da nossa campanha dos homens lagarto aqui no canal do Zang Então da última vez que a gente batalhou aqui, a gente pegou o Porto Salteador dos Humanos que estão aqui embaixo, a última cidade deles Eu preciso achar um mod porque vocês podem ver, essa construção aqui está tematizada com a cultura dos homens lagarto Se eu subir aqui, essa aqui está tematizada com os elfos negros Não sei se vai dar para ver a dos elfos nobres Essa aqui é tematizada dos elfos nobres E essa aqui é tematizada dos humanos Só que quando a gente ocupa no segundo jogo, ela está mantendo a cultura do povo que estava aqui antes Então fica zoado, os homens lagarto estão morando em uma cidade de humanos Então assim que eu achar uma coisa que arruma isso eu vou pegar Então deixa eu ver se eu já posso me mexer Ainda não porque acabou de acabar a batalha A gente não perdeu acho que ninguém Vou melhorar aqui mais uma das cidades Provavelmente o Ziggurat para melhorar o nosso Kais E ele está mais vulnerável a ser atacado pelos elfos negros aqui Então vou passar o turno Então vou passar o turno E me mover para outra cidade dos humanos ali embaixo O culto do prazer está em guerra com os elfos que estavam invadindo ali Mas também está em guerra com os outros elfos Eu quero depois que a gente pegar essa província aqui de baixo e a gente está conquistando agora Destruir o culto do prazer antes que ele fique forte para me livrar da Mouraf Tem uns orcs que estão em guerra com a gente que estão subindo Espero que eles não estejam vindo para onde a gente está Espero que eles não estejam vindo para onde a gente está Ele pode chegar até Skag de primeira E a gente não tem guarnição para proteger a cidade ali Vou botar aqui o ponto do Masdamund O que eu vou colocar para você? Carnossauro não Estegodonte não Calango não Esse aqui seria Bondo Para melhorar os Guerreiros Sauros Vou melhorar uma magia sua Para qual? Vou colocar os Habitantes Inferiores Ela dá um dano legal A gente ainda não vai conseguir alcançar no primeiro turno Acho que eu não expliquei ainda nos outros vídeos Mas esse botãozinho Fica aqui em baixo dos Dos Generais Enfim Todos eles são um tipo de movimentação que você pode fazer com o seu senhor Então no caso O que a gente faz normal é esse aqui Que é Nenhuma Então você tem um alcance 100% para andar E depois disso você pode até atacar Se você alcançar o exército do inimigo Que é toda essa área amarela aqui Se eu clicar nesse Marcha E eu vou ter mais 50% para andar Então eu vou ter 150% ao todo Para andar E se alguém tentar te atacar Você não vai ter direito a recuar E vai ser atacado direto E você também não pode atacar com esse aqui Você só pode andar O emboscada Se algum inimigo passar em cima do seu exército Que está em modo de emboscada E ele continuar escondido Que você vê se eu colocar um modo aqui Tem a chance de emboscada de 80% Então se o inimigo passar em cima do meu exército Em volta dessa área de influência aqui Eu tenho 80% de chance de emboscar eles Que é aquela batalha que eu posso colocar exército Dos dois lados dele e pegar eles desprevenidos O acampar Ele permite que eu fique parado No mapa Só que o efeito é como se eu estivesse dentro de uma cidade Recuperando o exército Que encheu na barrinha verde Eu ganho mais 5 de liderança quando eu for lutar Se acaso alguém me ataque E mais 5 de defesa corpo para corpo Para o exército inteiro É imune a desgaste Então se eu entregar um lugar que tenha corrupção E usar algo para acampar Eu não vou sofrer atrição E movimentos da campanha desativada Como eu falei antes O canalizando não é todas as facções que tem Praticamente só as que focam bastante em magia Então no caso se eu usar essa aqui Essa barrinha azul que são a reserva de ventos de magia Ela sobe 15 E eu posso usar isso só se eu Guardar 50% do meu movimento de campanha Então no caso como eu dei 50% aqui Que é o que está mostrando aqui Eu tenho 56% faltando Então eu posso usar o canalizando Ou o acampar Que é 50% O astromancia Pelo que eu vi ele é Especifico só para os homens lagardos Então só eles podem fazer Então eles ganham envio de vanguarda Para a maioria das unidades Tem maior chance de interceptar um exército Que está passando por baixo da gente No caso como os homens feras fazem Os anões, os orcs, os homens ratos Os scaven E eu ganho mais 150% de visão de campanha No próximo turno E mais 50% de me defender de emboscada O que é ótimo Mas no momento eu vou andar até aqui só Vou ficar em modo de acampar Para recuperar ainda mais nossos homens Eu acho que esses orcs estão vindo atacar os humanos Não, eles tem que ganhar só com a gente Então provavelmente eles vão vir aqui para o Skag Eu não sei se a gente consegue segurar esse Porque a gente tem Isso é um problema Só que se eu recuar agora e não destruir esses humanos aqui Eles vão recuperar essa cidade aqui Então mesmo que esses orcs venham aqui e atacam o Skag É melhor do que eu sair daqui para defender lá Eles atacam aqui e os orcs atacam lá E eu perco duas cidades Mas eu vou melhorar a Skag aqui também Porque eu quero tentar terminar de construir a guarnição Os portões caídos aqui eu vou construir O primeiro nível da guarnição Para a gente se proteger dos elfos aqui de cima E o ideal é que você construa a guarnição mais possível Em todas as cidades que você tem Não adianta sair se expandindo E não ter proteção atrás Enquanto você não tiver exército A Morafe só pilhou mais uma cidade A mesma que ela tinha atacado E vamos ver para onde esses orcs vão Espero que eles voltem Eles estão vindo para onde a gente está Isso até que é bom Eles estão sofrendo a atrição aqui Desse lugar do mar Tiranóki pelo visto não quer desistir de atacar os elfos Estou se preparando de novo Então agora eu vou atacar os humanos Opa, teve uma rebelião aqui Rebelião dos exércitos do caos Habilidades ancestrais Seus calangos descobriram técnicas de construção perdidas Enquanto estudavam placas antigas recém descobertas E poderão erguer rapidamente pirâmides altas e zigurados grandiosos As cidades templas de lustra não vêm tais estruturas aéreas Geralmente é muito demorado para construir esses edifícios Mas você fará uso dessas novas técnicas Usar sabedoria dos ancestrais Eu tenho menos de 30% de custo nessa construção Mas demora mais de 25% para elas terminar Seria bom, acho que vou pegar sim Então como eu estava dizendo Como a corrupção aqui está alta Nessa cidade dos elfos Corrupção do caos Quando você causar uma rebelião pela ordem pública Vai gerar um exército de guerreiros do caos Para atacar essa cidade E se eles ganharem eles Devastam a cidade e destruem tudo Então agora eu posso atacar aqui Brejoburgo Não é uma batalha muito grande Mas ainda assim eu vou lutar Até para a nossa primeira batalha do vídeo Então vamos lá Começou com 20 eventos de magia Está ótimo 20 de 30 Infelizmente mais uma batalha em floresta O que é meio chato para a gente Para enxergar bem a batalha Eu acabei de lembrar que a gente perdeu um exército de raptores Mas a gente ainda tem dois Então vou esconder eles aqui Vou botar nossa infantaria aqui Nessa floresta A gente vai andar por ela Para ficar escondido Nossa infantaria de projetos aqui atrás Vou tentar esticar mais essa formação aqui Vocês estão muito para trás Agora sim Então vocês aqui atrás Maslamundi Fica aqui Crocseguris Fica do lado esquerdo E nosso pequeno dinossaurinho aqui Desse lado Então vamos para frente todo mundo aqui Na verdade vou ocupar a esquerda Que é onde eles estão Vamos só andando Vamos só andando para não cansar o exército Raptores se escondem naquelas árvores ali Vem nossos calanguinhos andando Alguém está tremendo a terra Nem preciso falar quem A gente tem que perder o mínimo possível Nessa batalha aqui Para lotar com os orcs que estão vindo E aí maslamundi Por enquanto está limpinho Uma movimentação aqui na frente Nada Ele também está escondido nas árvores Vamos mandar nosso dinossauro correr ali Porque mesmo que eles esbarrem nele Ele consegue cuidar dele sozinho Apareceu aqui uma unidade de espadachinhas Vamos mandar eles ir para cima já Pelo menos nosso dinossauro Os raptores estão ali se posicionando ali atrás Os calanguinhos que estão aqui Já vou mandar eles para ajudar aqui Mas a mão também pode vir Então todo mundo aqui que está andando agora corre Vamos ver se eu tenho alguma magia para buffar os nossos homens Aqui é boa Só funciona em uma unidade Os habitantes inferiores eu posso jogar aqui onde tem muita gente E aqui já perde, ótimo Então vamos ver quantos eu consigo acertar aqui Porque eles estão se movimentando Pode ser um pouquinho difícil Vamos mandar nossas guardas do templo vem aqui Os guerreiros sauros também Os crocs seguros Então está aí a nossa magia Já que está na floresta Não acertei quase ninguém Porque é meio difícil acertar quando eles estão se mexendo Esses calangos podem vir aqui Usar sangue da terra para curar aqui nosso exército Vamos jogar uma árvore aqui Para dar um dano Agora a armada da mão está lutando Nossas unidades de projeto estão meio perdidas Nossos raptores estão vindo aqui atrás para atacar esses besteiros Chegou aqui nosso exército Todo mundo brigando A fantasia deles não ganha da nossa Então Então Aqueles raptores Como está a batalha aí Masamundi Tudo bem Aparentemente Mais uma magia para curar nossos homens Estão lutando Os raptores estão chegando aqui atrás Vamos pegar aqueles besteiros bonitos ali Vamos ver se eles já estão chegando Estão dando bem devagar Parece que eles já estão cansados Vamos galera Força Vocês chegam lá As árvores atacaplaram até essas unidades que são rápidas para se movimentar É horrível Alguns já dispararam ali Vamos pegar eles Beleza Deram os primeiros pulos e pegaram Vamos pegar eles Agora É só fazer uma festa Mas a monstas caçando no mural deles Vou mandar uma magia aqui para ele ficar mais lento Pronto Agora é só vocês terminar de matar Um dos raptores Um dos raptores que saiu de conta Ele está aqui Embora eu não pisesse acreditar que esteja aqui Mas pelo menos ele está ajudando a caçar a gente ainda não Aí é batalha mais rápido Vocês vêm mais para trás aqui Crocs segurem eles Vocês podem vir para cá ajudar Hora do tempo também Vocês não fizeram nada Mais um guerreiro sauro aqui Agora os raptores vieram para cá Então guarda o tempo de ficar aqui atrás Crocs segurem eles E dar um charge bonito aqui para mim E acabou Com muito massacre E pedaços de corpo de humano voando Conta estável Então temos aí nosso painel Pós batalha Perdemos 64 Ganhamos 1600 de dinheiro Então vou só ocupar Eu podia subjulgar Para eles me ajudar a enfrentar O que a gente está vindo atacar aqui Mas vou só segurar aqui Então facção destruída Cumprimos a missão Agora a gente tem a genese abençoada Aí libera aqui no recrutamento Esse menuzinho Que essas unidades aqui São todas as unidades normais Dos homens da carta só que abençoadas Então que os status Armadura 60 Deixa eu ver o que muda aqui Essa aqui pode estar um pouco melhor Por causa do... Aqui ó Se eu colocar uma assim Vocês vêem aqui que aumenta Aumenta a vida Força da arma Bolsa de vestida Ataque corpo a corpo E a liderança Provavelmente está perdendo Um ali Porque Ela já subiu um rank aqui ó Que é essa unidade de nível Então eu não gasto nada Para recrutar elas Porque eu cumpri a missão Só que a manutenção Aqui permanece Então eu vou recrutar 3 Não vou recrutar 2 Senão vai quebrar Essa economia Agora a gente tem um rito da glória primitiva Cadê? 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 Ah esse aqui A gente ganha a habilidade de Invocar Uns geridos do selvagem Que é Um dos raptores Aqui A gente pode invocar eles No meio do mapa Assim como os Skaven invoca Os ratos dele Do nosso lado Então Para pegar essas duas Que falta Que é O Pico Macu E o Santuário Sotec Como eu vou ter que me Preocupando com os orcs Aqui no momento Eu vou recrutar Um general Aqui Qualquer um Mas deixa eu ver Um que eu posso usar no futuro Um bando de investida Seria ótimo Tá Agora nossa economia Realmente está baixíssima Eu vou mandar ele vir para cá Depois Porque aí eu não tenho que gastar O nosso exército Para recrutar Então Ele provavelmente vai se marchar Para cá agora É onde ele tem alcance Para atacar Na verdade ele não tem nenhum Então vamos só ver Se alguém quer negociar aqui Que eu acho meio difícil Já que todo mundo me odeia Nessa região Os elfos aqui Não quiser fazer apisagem com eles Nenhum deles quer negociar Então a gente só vai ter que guerrear Nosso caminho A trocar de dinheiro mesmo Então vou passar o turno Não vou gastar o dinheiro Aqui nas cidades Que está dando opção Porque A gente tem que finalizar A província aqui E depois que eu finalizar Essa província Eu vou marchar Não Eu vou ter que destruir Esses orcos aqui Que estão atacando a gente Aí depois sim Eu vou marchar Para os elfos Vamos ver para onde Que eles vão ir Ué Acho que eles estão meio perdidos Aqui na navegação deles Estão só sofrendo atrição E não estão atacando Lugar nenhum Não sei se o plano deles Era vir aqui Que ia atacar os humanos Mas a gente destruiu eles E agora a gente está voltando Se eles estão indecisos Em qual das três cidades E portuárias Atacar aqui Mas vamos esperar para ver A busca foi um sucesso A estandarte chama solar Então Ganhei 1500 de dinheiro Conduz o seguinte rito O rito da ferocidade É encontrado o fragmento Da placa perdida Que rapidamente vai Para as mãos de Mazdamundi O mago sacerdote Estuda a relíquia Que ele descobre Que o ancestral Xotec Tinha um temperamento Tão voraz Quanto o fogo Que ele controlava E tão intenso Quanto o brilho do sol Mazdamundi É o mais indônito De todos os islam E seus ânimos Se equiparam Aos de Xotec Sob as ordens de Mazdamundi Os calangos auxiliares Conduzem os preparativos Para o fogo e a fúria Pois ele já iniciou Os cânticos Do ritual da ferocidade Tecnologia pesquisada Beleza Eu queria fazer isso aqui Só que eu preciso Gastar o dinheiro Para colonizar as cidades Então eu não vou fazer A gente também não conseguiria Atacar eles se a gente quisesse São arcos selvagens O que já fica meio chato Para a gente lidar Deixa eu ver qual é Essa província aqui A próxima província Que a gente teria que pegar Seria essa aqui Essas selvas do sul E a gente para aqui na pirâmide E depois sobe de novo Aqui embaixo Tem bastante homens lagartos Que podem ajudar a gente Mas ainda não temos Negociação com ninguém Porque eles não apareceram Deixa eu ver Desigurar te dar o horário Eu já posso melhorar A organização para você Porto salteador Ainda não Aqui a nossa força De teia geomântica Está baixa ainda Porque a gente não tem a capital Mas a gente vai pegar No próximo turno Se eu gastar aqui Mil Ainda posso conseguir A organização do outro lado Porque a gente está com Bônus ainda lá Do usar as sabedorias As ancestrais Só que vai demorar 3 turnos ao invés de 2 Mas pelo menos A gente não fica vulnerável Nesse lugar aqui Só que na verdade Skeg vai terminar No próximo turno Então eu vou guardar Para Skeg Vou ter que esperar Para ver para onde Esses orcs vão Para movimentar aqui Com o Mazdamundi Então enquanto isso Só vou Ficar quietinho Aqui na cidade Me recuperando Enquanto o outro Lord Aqui O Tomantorax Que eu ainda não tenho Um nome legal para você Vai marchar aqui Para Picosmaqui Então vou passar o turno Ok, esses orcs realmente estão perdidas Eles estão praticamente sofrendo atrição a 3 turnos e eles não estão saindo dali Então isso só está destruindo o exército deles Daqui a pouco Se eles atacarem qualquer lugar Eles vão perder Porque eles não vão ter força para lutar E como eles são orcs selvagens Só o deles está dando baixa Missão emitida Recrute um senhor Só porque eu já recrutei E aí você me dá essa missão agora Beleza Mas eu não vou conseguir fazer isso Porque eu não consigo bancar mais um Então você vem para cá Pique uma cu Coloniza Construir a cidade Construir a cidade para a gente Eu já alcanço esses orcs Até alcanço Mas A única falha desse jogo Que pesa muito É que Ele não tem batalhas marítimas Como alguns jogos históricos antes Ele não tem batalha marítima Que você pode pular Quer dizer, você pode batalhar você mesmo Então você só pode usar batalha automática E como a gente tem criaturas monstrosas Que normalmente não são consideradas Para o cálculo da batalha automática Não compensa A gente tentar atacar eles assim Então a gente só vai ficar aqui Paradinho Boando Desconstruir alguma coisa Para melhorar nossa renda Não sei se eu faço 15 buracos da aurora E depois eu desconstruo Só para a gente ter alguma coisa Acho que eu vou desconstruir Essa unidade dos calangos Só que eu realmente precisaria Desses cocos seguros Só que eu não consegui construir A comunidade dos armeiros ainda Então eu vou demolir Para a gente pegar um dinheiro E construir alguma coisa Que dê mais renda Porque nossa renda já está bem baixa Quando a gente tiver que bancar Esse exército aqui Vai ser assim Eu poderia já aproveitar Que eles estão ali E marchar aqui para Alta Sentinela Se eu conseguisse pegar As duas cidades antes De eles voltarem Eles iam sofrer Atenção mais rápido Porque não tem cidade Para bancar eles Quanto que eu preciso aqui? Mil? Então no próximo turno Eu já consegui construir Vou esperar mais um turno então É melhor sair da cidade Quando eles conseguirem Construir a guarnição ali Para não sofrer o risco De perder a cidade Mas vamos vacilar né Então tudo do prazer Agora está fazendo um cerco Aqui nos elfos Nobres E agora para onde vocês vão? Aparentemente eles estão voltando Se eles estão voltando Eu vou para a cidade deles agora Já que eles esperam Que alguém vai atacar lá Então eu vou atacar a cidade Antes deles chegar eu acho Ou não né Eles estão mais perto É Tiranox está indo para a direita Fazendo sei lá o que Voltaram Sem motivo aparente Sei lá se tinha alguém aqui Para resultar que não está aparecendo Para a gente Está no fog Fogue Onde Os povoados que a gente não está vendo O nosso agente aqui Que estava no nosso exército Voltou ao serviço Então eu vou mandar ele para cá Não vou colocar ele no exército ainda Quero fazer ele atacar o exército dos orcs Com essa operação aqui ó Atacar unidades Que se você mandar ele atacar Por exemplo se eu clicar aqui com o direito Tem a opção aqui Atacar guarnição E aí se eu clicar no exército deles Quando ele estiver em terra Vai abrir a opção Atacar unidades Mas Isso faz reduzir a vida deles Vou até aumentar aqui Para causar mais dano Mais 3% de dano Agora eu vou construir aqui a guarnição Eskeg Para a gente não ter que se preocupar tanto Então quando os portões caírem aqui Como eu falei Eu vou construir a A posição de renda Mas dá um dia Vou ler o nível O que eu vou colocar para você O que eu vou colocar para você Mão da glória Parece bom Se forja arcana Sangue da terra Sangue da terra Sangue da terra é bom para curar o nosso exército Vou colocar sangue da terra Não Sei lá É tanta magia boa Que eu fico com dúvida De qual a gente vai escolher A da fênix aqui é bem legal também É boa contra a armadura O que é ótimo para a gente Que vai enfrentar os elfos Acho que vou botar a da fênix então Então agora que os orcs estão voltando aí Se eu usar for smart Eu vou até Realmente esperava que você fosse para outro caminho Mas Vem para cá então Nosso public order aqui Na província de cima Está positiva Que é ótimo A gente não precisa ficar Deixando o exército ali para cuidar Então agora provavelmente eles vão descer aqui na cidade E a gente vai atacar eles Enquanto isso A gente não tem nem um pouco de dinheiro para colonizar Os santuários de Sotek aqui Então eu só vou deixar o nosso General ali de boas quietinho Vou passar o turno de novo O bom de pegar essa cidade dos elfos nobres É que elas tem esse ícone aqui atrás Que mostra que é uma colônia élfica né Então se você pegar e construir a A construção principal no caso Que faz ser a cidade Você ganha vantagem Você ganha um bônus na renda de todos os portos que você tem No mapa E como a gente pegou bastante porto aqui já No caso vamos pegar mais um aqui ainda Os Orcs também decidam onde eles querem ficar Mas tá bom né Aí esse bônus vai fazer a nossa renda subir muito do nada Assim que a gente construir a parada Embora eu não esteja falando isso em nenhum vídeo É sempre bom lembrar que se você tá gostando dos vídeos aí Deixa seu joinha aí embaixo Se inscreve no canal Pra você saber quando eu tô mandando as sagas aqui Mesmo sendo diariamente É bom que vocês recebem em primeira mão quando eu posto E compartilha com algum amigo que você acha que vai gostar Sacrifício de sangue Nossa que saco feio velho As relações com o povoado vizinho deterioraram A interpretação deles sobre o grande plano Parece estar em desacordo com as intenções dos ancestrais Seus magos sacerdotes Lan Avisam de um novo ritual Para recarregar a teia geomântica Mas o preço é o sacrifício Você invadirá os vizinhos para tomar prisioneiros Ou os deixará em paz para que o tempo prove sua razão Então eu vou ignorar isso aqui Porque eu não preciso de mais vendas da magia Eles estão bem fortes aqui Estão cheios praticamente né Ainda não vou conseguir atacar aqui os orcs Então eu vou fazer o seguinte Eu tenho 80% de chance de emboscada aqui Eu vou ficar aqui e vou deixar na estância emboscada Caso eles tentem vir Na verdade eu vou tentar ficar mais perto ainda É... Aqui Tá aqui Se eles tentarem subir aqui para pegar essa cidade Que eu duvido que eles vão fazer A gente vai pegar eles no modo emboscada né Pelo menos eu espero que é 80% de chance né Então você continua descendo aqui Acho que você não vai chegar a tempo da gente matar eles Mas vale a tentativa Segurante da aurora Eu não tenho composto gregorneção para você Farol da alvorada É bem bom mas eu teria que deixar meu exército parado aqui Para ele ganhar a experiência Isso seria bom para fazer para recrutar novos exércitos né Mas a gente não tem dinheiro para fazer aquilo ainda Então vamos ver se eles vão cair na sua emboscada aqui Ou se eles vão conseguir enxergar o nosso exército Antes deles andar para cá Porque tem essa chance também Você pode ser interceptado E eles vão ver você Onde você escondeu para dar a emboscada no caso Mas enquanto a gente está na emboscada Eles não conseguem ver a gente no mapa né Mas se eles te detectarem eles podem te atacar E a emboscada não vai acontecer Mas como eles estão em desvantagem Eu acho que eles não vão atacar Mas são orcs né Então eles ignoraram completamente Já passou ali o turno deles Esses elfos que estão brigando com alguém aqui Mas não está mostrando Mas deixa eles na briga deles né Só estou preocupado com o custo do prazer aqui Porque se eles crescerem a gente vai ter problemas Eles estão reunindo forças Eles estão reunindo forças Então eu vou sair do modo emboscado Vou vir aqui na pirâmide Lutuante Para ganhar uma bandeira Bônus de investida Vou colocar ela nos Crocs e Gores Porque eles vão arrebentar Então beleza né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Nove vezes a magia Finalmente Finalmente um mapa que não é uma floresta gigante no meio Tem umas construção aqui atrás Bem legalzinho Então a gente começou com o Nove Vou sortear para ver se a gente pega mais Opa E sim Finalmente a sorte sorriu Como eles são arcos selvagens Eles dão dano alto né Como eu já expliquei na saga do Império É, acredito que seja lá Essas unidades de calango Eles não são a mais forte para lidar com eles Eles vão morrer bem rapidinho Então vou colocar aqui na nossa linha de frente Só os guerreiros saúrios Que eles vão conseguir segurar né E com o calango eu tento flanquear eles Como eles são arcos Eu acredito que eles vão vir para cima Então vou colocar dois calangos aqui na esquerda Um aqui na direita Os três que atacam de longe aqui Da nossa infantaria Aqui atrás Mas o Damonte fica aqui Porque a magia vai dar bastante dano neles Os arcos selvagens não tem armadura Então eles tomam bastante dano de flecha e afins Crocs e gores aqui na direita também Os raptores ficam aqui nessa árvore Para tentar pegar o arqueiro deles que vai estar escondido E vamos começar um pra ver Aparentemente eles estão se juntando ali Mas eles não estão vindo para cima Então vou mandar um pouquinho só aqui Será que tem alguma magia que eu consegui jogar ali já? Não, por pouquinho eu não consigo A Fenix eu consigo? Também não Também não Mas eu vou mandar um Azamundi vir aqui para frente Aí eu acerto eles com magia Antes da batalha começar E quem sabe eles vêm para cima da gente Porque eu não quero me jogar no meio de um monte de orca ali do nada Eu vou chegar nesse alcance aqui Eu vou chegar nesse alcance aqui Aí vai ser bom Acho que está chegando E... Chegou Então vamos mandar uma Fenix De presente Para eles Ele vai acertar bastante Não deu muito dano Mas foi suficiente para fazer um deles sair correndo aqui Para cima da gente Para cima da gente E é esse que eu queria Aí já está voltando Então não funciona meu plano Vai andar todo mundo para frente Vai andar todo mundo para frente aí Já uma magia que vai dar bastante dano em vocês aqui O rachado de vento é sempre ótimo Para quebrar a linha de frente né Então agora como eles estão agirindo aqui para frente Eles vão vir com tudo E vão se aglomerar certinho Para a gente acertar com nossas magias Então... Nossos gélidos ficam aqui atrás Nosso dinossaurinho pode vir aqui atacar já Então vou colocar em slow motion só para mandar todo mundo vir atacar Na linha de frente Eles atacam aqui Vocês aqui Opa... Vocês aqui Vocês aqui Escalangos vem para cá Vocês calangos vem para cá Os crocs e gore estão vindo com os javaleiros selvagens ali É melhor vocês pegarem eles Os calangos eu quero que eles venham para cá Nossos gélidos podem vir aqui Vou pegar os arqueiros deles Então agora que eles estão aglomerados Fica mais fácil da gente jogar nossas magias Espero que nossos calangos aqui de trás já estejam atirando alguma coisa Então eu vou mandar aqui Nossa primeira magia aqui Onde eles estão vindo correr Pelo tempo de acertar nenhum dos nossos Aqui onde eles estão aglomerados em 3 unidades Eu vou mandar um cometa Eu espero que pegue a tempo Acho que a gente não vai acertar muito Acho que a gente não vai acertar muito Aqui já correu algumas unidades Então vamos mandar essas dinossaurinho para cá Os crocs e gore apanharam um pouco ali dos Javaleiros Mas a gente já segurou aqui de novo Vamos mandar mais a rajada de vento aqui Onde eles estão bem aglomerados Assim que a liderança deles for abolada A gente não precisa se preocupar Nossos gélidos estão ali ocupando as jaqueiras deles Então a gente não vai precisar se preocupar muito Deixei nossos calangos ali mais fraquinhos Seguindo as unidades deles Que estão correndo Vou mandar uma corrente de raios aqui Onde eles estão Acabou já a munição desses caras aqui Então vamos mandar eles para frente O general deles está escondido Espera aí O ataque tem que encaçar o meu Já correram aqui do franco direito também Então posso mandar eles todos para o mesmo lugar Para ajudar Os gélidos saíram de controle Agora eles vão começar a atacar os arqueiros ali Provavelmente até morrer Como eles são orques Mesmo sendo arqueiros eles lutam bem Todos correndo aqui Não temos mais vento da magia no momento para soltar alguma Então é só continuar atacando até todos correrem Se junta aqui e pega esses que estão correndo aqui pessoal O Donsaurinho pode vir aqui e pegar esses orques Beleza, vitória então Aqui praticamente todos os corpos que estão no chão A era da linha de frente Como vocês podem ver A desgraça que aconteceu Com magia e afins Bastante orques mortos Bastante dos nossos mortos Aqui os orques selvagens são os mais difíceis de lidar A desgraça que aconteceu A desgraça é acirrada Então temos aí nosso painel pós batalha Derrotamos o Grebitz puxa saco Sempre bom livrar o mundo de um puxa saco Ganhamos uma arma, uma espada da batalha O que ela faz? Ataque corpo a corpo mais 2 Força da arma mais 4% Ataque é boa para o level que a gente está Ainda é nível 8 Então vamos só ocupar aqui Eu vou só passar o turno Pegar o altar da sentinela aqui Que eu acho que a gente alcança E aí eu encerro o nosso vídeo Começar a mover aqui o nosso Outro Lorde para pegar a última cidade da província aqui A gente está pegando um dinheirinho bacana agora Aumentar aqui o ataque corpo a corpo do nosso agente Agora acho que a gente nem precisa mais de você Então vamos mandar você ficar atacando aqui os elfos Então sobe tudo de novo Ignora essas melhorias aqui Passo o turno Passo o turno Eu realmente espero que o culto do prazer não declare guerra na gente ainda Que eu não estou preparado Se não me engano eles já devem ter uma hídra no exército deles E uma hídra não é legal de lidar A hídra assim como os dragões elas Tem um ataque que elas jogam Uma rajada de algum elemento No caso a hídra solta de fogo Dos elfos negros Mas tem diversos dragões que jogam Baforadas de tipos diferentes aqui nesse jogo A maioria dos dragões está com os elfos nobres Então como a gente não pretende entrar em guerra com eles A gente não precisa se preocupar Provavelmente essas facções pequenas de elfos nobres Ainda nem tem algum dragão É só as principais Que ficam mais para o meio desse vórtice E mais para o sul de onde a gente está Eles entraram em paz com a tribo de elfos negros que eles estavam enfrentando Então vou vir só até aqui a outra sentinela Batalha pequena então vou dar para resolver automático Beleza, ocupar Obtivemos mais uma arma Chaga do Guerreiro Destruirmos os Vibros Azuis Vou vir aqui com o Tomo Colonizar o Santuário de Sotek Deixar construindo aqui a cidade E eu vou encerrar esse vídeo por aqui Senão ele vai ficar enorme Então até a próxima!